MAMI ESU, IFUSA KUMBONESA, DAJEMAMI, DIZA, HAHA, MUBONAFA, FADIMNYAKAMINJI, OURERA, NYAKIRA MAMI ESU, NJAKA, KUUWAWE, UNANIKE MUGI, DAWACHAWE, NUNGO NERANGOSE, SIGUNGANE, UNEJESHA MARASOYA WEESU YESU NI WO, USHO WALAKU GIZA, HACHO NICHO NAJEMAMI, NI WOWEWA, VILI AMARASOYA, DAWACHA MUTE, NYAKIRA MAMI ESU, NJAKA, KUUWAWE, UNANIKE MUGI, DAWACHAWE, NUNGO NERANGOSE, SIGUNGANE, UNEJESHA MARASOYA WEESU MAMI ESU, NAJEMAMI, 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 NAJEMAMI Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, para filmar. Nós já estamos aqui a pela minha vida e tal. Nós já estávamos lá our house? Vamos lá. A nossa vida é essa. Nós estamos aqui, são as coisas que estão aqui e não estão lá. Nós não temos que ser a vida e não é tudo. Esse daqui é o nosso site. Nós estamos aqui na vida. E aqui, o Senhor, o Senhor, que você não vai ser melhorado, o Senhornor, que quer dizer? Então, há você, que você não vai ser melhorado. Agora, há você, que ouça, não pode ser melhorado? Como você não vai ser melhorado, não pode ser melhorado? E aí como você não vai ser melhorado, E o que isso é, o que você vê, que não é isso aí, não é isso, mas não é isso, nem a gente. Que o quê, a gente vai criar mais uma coisa assim. Vamos ver se você passar por aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se você vai? Nós temos a gente em casa? Vamos ver se você vai? Vamos ver se você, está aqui. Vamos ver se vocêaa que está futures. Vamos ver se você vai ficar bem? O que você tem aqui dentro? Esse é um garoto. Estou um garoto com o caro tchau. Não, você tem um garoto? Não, não é o garoto? Não, não é o garoto. Néa coisa, está o garoto comigo? Eu garoto. Mas você tem que viver no garoto. Então vamos falar sobre o que a gente quer fazer. Bem, vamos lá. Nossa, que a gente quer fazer isso. Não, 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 não. Porque a gente quer fazer isso. Que você quer fazer isso, a gente quer ver. Vamos lá, a gente quer ver isso. Nós vamos lá. Que é como ver o que eles realmente não viram. Mas a forma de dizer que eles não vão sair. Então, eu acredito que eles não viram. Que vocês acham que eles vão sair do Combo. Que eles vão sair do Combo Jaluita. Agora, vocês podem ver isso. Famigam que o Combo Jaluita cumprida foi que eles não viram. Hoje eles vão sair do Combo. Existe ele e para que ele estivesse preocupado para que ele fale, Ele estava virando o corpo dele, Ele estava azer na mente. Ele estava a fazer o corpo dele antes de pegarleira," O corpo dele estava levando o corpo dele e foi que ele estava gerando o corpo dele. Ele estava voando. é a primeira história que o Evangelho A primeira história, já que o Evangelho Agora que vamos continuar com o Evangelho E o Evangelho, que é não me esteja Não se torna a 연ar Eu sempre funcionamos por isso Agora vamos para nós Eles não se torna a reda Então vamos ver Não se torna a reda Eu realmente quero azul Eu vou passar aqui Aos irmãos, que nós não somos mais doers. Nós somos mais doers. Nós somos doers. É assimilado. E nós somos mais doers. A data indiga nize Jiemeje kugabanya ingora Nezaa uzose Zuko hawa ho kigo Meka kubuteje tibuge Ibuja jaga kubijera ho kugogushira A maguri ro aviri Yogusenje raho Murugogami usha bugari gashi Tura jani rani Harafima anayawa hivudai yari sanguisenje Alifoyero kuwama rafugati Niwa komeza kujabaja hei Yerusalemo Vurja vazajira yimi jango chumi nivir Iki chumi yari mazekwe mela kuhungulichira Izaajira huyoboke ndi Iyoboke le umbo wa muhungu wa ndi Wasaromu Tura jani rani Noo ndihungwa gambirila kuworo hile zichi Imitwaro hile njeni Ninakowa huwechi wajewa korichinu Kujirango wareweko wakuyoro hile zamulu Jendo turimotu jahehe Ngiju wakwa korijimani fije ziteje Mazengwa gambirilo kujirango Awashachira handi wakomba kuja wasengira Vata gomje kufurika wajja Kure Rimengura yuma huworo yari Yari shize Ibeteli Iri indi Iri indi Ikaba idana Uga yuma huworo wili Angwea shizibeteli Ahandashira hehe Idana Iyo midyangwichumi Yajaga kurari chirwa butela nila ahho Awu hanu hombi Mumuanyo wakuja busengira imani Yerusalemo Ugo Jerobu wangu Yerobu wangu Yerobu wangu Yerobu wangu Yerobu wangu Bacuja basengira Mugutegura yoga hunda yoku Vata gomje kufurika wangu Yerobu 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 wangu Mase vichirgwa kutununga, tukwari tukwara tega nilijue, kuzaja dusa engelgo aho. Mruo muhati, uogu shaka kugaragazi mana, Yerobo amu yishitege korgi imana, jiumvika na nezari vogaliti. Nukile mejushushanyo chivage, nuka viku mitimbere, nuka vikorele. Ngukuko, Yerobo amu yako zichi. Ichaha, kanda tera, ugo kogi imana kugomeli. Imana. Nune ungo kwaso mnyengu ahavu nawe, ajendera mungja hafjandi. Jayerobo amu. Jogu jokule mejushushanyo munguko kogi. Ikiifuzo chayerobo amu, chokubuzi mirjango tumi kuja Yerusalemo, chari jiko meye chani, kubulio cha tu mye atawona neza imheje nyezari muruwa mugambiwe, ya naniwe kuzirikana, akadada komee yashiraga, yashiragamo avisirayeli. Awa shirimbe mishushanyo visengu wabjivitri kwa mana, awa kura mbele wavo, awa kwa mbibara meneye ye mo mnyaka, amaganameti yugu yugu nyage, awa mwaze mumbisi. Ngiichichwa hiyo hahyerobo amu ya gize bote. Ya kose. Não, 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 não. Na verdade, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Nós nos abençoe a gente que não será nos abençoe. Seguiu a gente que não está aqui, Nós nos abençoe a gente que não era uma pessoa. Então ele vai falar do que o que vamos dizer? Que né? Isso mesmo. Ele vai falar do que sim? Quando o senhor morre disse a fechinha, Sim, agora ele vai ensinar. Na boca que ele é um jogo grande. Então, ele está pedindo para saber como um templo. Se faça uma oliguda nessa morte, Isso é outra coisa. É isso, o senhor? Ele, 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 Mas compreendo você estar em mudando. Já estamos vivendo. Quem é você iria? Esira. Mostra a você iria a necessidade. Vai fazer você iria a cima e a cima. E se viria você iria a cima? Porque você está fazendo o filho de um filho? Parece que você deve ter o filho de uma mãe. Depois do filho da mãe, você vai ver que você fica com a mãe de um filho. O filho da mãe pode ter o filho de um filho de um filho de uma mãe? Você não sabe? A mãe não sabe como se não tem a mãe de um filho. Mas quando ele se torna a barra, ele sente que não há saboração de Jesus. Mas o que ele tenta a barra do Senhor? Ele não consegue que Deus tenha espaço em um grande amor. Ele aperta as um grande amor de Deus. Eu vou falar com que eles nãoiram mais. Elas foram transformadas por uma soma. Então, na verdade, vamos lá. A pessoa tem um homem que chama de sangue de sangue para ele. A pessoa tem que fazer um homem que tem uma coisa diferente. Isso é o que você pode fazer. A pessoa faz uma coisa diferente no meu ser humano, a pessoa tem que nos sentir, que pode ser uma coisa diferente? Não. A pessoa tem que fazer um homem que não se sente. A pessoa tem que fazer um homem que não se sentir. Então esseulation pode ter falado, não tá falado? Mas as pessoas também vocês pediram que vocês nunca falaram. Eles vão dar pra descrever. Não, não, não. Agora eles vão partir de volta. Então, eles vão dar pra descrever porque eles vão lá ver elas? É isso aí? Eu não estou dizendo, Mas eles vão achar que você não iria mal, mas eles vão dar de uma dosta mesmo. Você sabe o que é Jewel de Amaravant, e é isso aí. Ela não é como o pai, mas ela não sabe o que quer dizer. Então o que você larga aqui é Jesus Mary, você é que você não sabe o que ela não sabe? Então, Jesus deve ser Jesus no meu pai. Maria, você deve dizer que você não sabe ele? Ele não sabe. Como dê-se e de novo, é ser um artista, a gente um a curtir na vile. Ela pode desejar o seu álcool. Sa recipe podem ver com ela sobre o almoço. A parte desses almoço fazerem a barulho. O homem pode ver com ela para elas. Essa é a cara que fosse venha. A gente, você deve ver com ela. Você deve ter um artista. Ou o que você que amorte né o que você fez o Bíblia? Él disse que você ainda não conhece o Bíblia, Ele disse que seria o Bíblia. Ele disse que era linda também. Ele disse que era do princípio que ele tinha conhecido e conhecido. Mas vim ver a gente aqui, nós começamos a ver a gente aqui Quando eles começaram, nós começaram a ver a gente aqui Se você não quer ver, não era mesmo assim Quando eles começaram a ver nele? Quando elemente não se torna mais Quando eles começaram a ver, o Senhor pega Isso é um teste O Senhor, foi, esse o Senhor E a gente não faz parte da pleira Ora a رебir, essa coisa que ninguém apoiar, não é que você ira sair. Quando a riqueza, que você ira ouvir, alguma coisa que você ira atirar e atirar, e aí a frase que você ira dentro das bichas, e aí você irá sair de mim, e aí eles vão virarem assim. Quem pegaria dessa coisa, e aí você ira, porque a morte, é o que você ira vira, E ele iria, Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 sim. Agora e agora vamos fazer isso e vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso porque vamos almejar o que é o que é o que acontece, e aí vamos fazer isso. Vamos aprender? mas eu não entendo mas que Deus ainda vão falar excessivamente de vida. É isso aí que eu falo. Eu não entendo que acolha ninguém terá de glória. Você pode fazer muito bem e garoto. Você precisa prever a glória a ele durante a ele e cuidar 11 anos atrás. É isso. Eu não entendo que o 아까 que eu falo, é muito tempo que eu retendo chances da vida. Não sei, é isso? Vem ter o maior princípio, esta é uma grande fama. Lose a mim na casa. Vamos lá. Quando você diz que isto que está passando, o inimigo está passando a�elsa e eu vou te ver com o que? O inimigo. Mas na verdade, você não pode usar o inimigo. Quem quer ver a gente se vê? Quem está aqui? Aí lhe senti no código que o homem tinha que fazer a fazer comermodidade, e ele tornou uma obra para mimar disso. Contractando o que conquistou muitos dos e AL, na qual ela se avantava de fazer comermodidade. Vocês acham que eles nois há? Não, ele não nada. Então, a galera que o homem também tinha que fazer comermodidade, ele iaairar para mimar coisas que não fossem mais mais, mas ela tinha que fazer comermodidade. A galera do que conforme a ele, Todos os seus homens meis, eles viram no meu país. Ébém. Agora, um pedo que os homens estão perguntando. E nós podemos encontrar todos os homens, que nós deveríamos mostrar que essas pessoas estão procurando. Estão a ouvir um pedido. Sim. A gente viu aí, usou a palavra como eles pediram, Sim. Os homens estão assim. Porém, eles não estão também. Eles não estão fazendo isso, mas nos homens, Uma grande parte da suaация não fica vazia e não obedeia o meio da atualização. Uma grande parte muito do que nós nos fazemos com eles. Quando os irmãos eram nacionais, eles ficaram com a coisa. Se inscreva no canal e ativeia para não Morgana e strong. A igreja da igreja que Hijo responda a igreja. E este é o que você diz, que se entende de uma igreja. Hora lá, depois de uma igreja de Jerusalém, estão passando na igreja de Jesus, eles foram passando uma igreja, por um lugarzinho nos abateram até ali. Mas exatamente a DJ, o jogador, ele não se verá a baneza, o que você está me falando. Ele não se verá, que ele está em susc SNS. O jogador, ele não se verá. Ele não se verá semaw, ele não se verá, mas ele não se verá. Ele não se verá, ele não se verá, que o jogador não se verá. Ele não é sozinho ele não se verá, isto não é de estar no limite. Ele sabe que ele não entende como um fulistia. Quem se envia quando ele já acta com uma fulistia? Ele não fazia nada. Então ele não saiba que ele não Carrie? Isso aí não. Ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Mas o que ele quer dizer? Este é o mesmo no fim dos anos, no dia sem ele o estáacoló o que o espírito estava se machucando. Era um exigarado ao fim do que o espírito estava no passado e não deixá-me até que o espírito. Então é assim que já eram de a igreja o espírito está no passado, até que o espírito está sem ser o título. Não é isso aqui mesmo? Mas a gente não entende aqui, né, mas como vocêangei, o temos um antigo com os nossos filhos e vamos lá falar do outro lugar. Não é isso aí. Você vê que eles estão fazendo esses filhos, você deve ter certo? A gente tem que ter certo? Alemão que estava aqui. vocês não estão falando? Ela simplesmente conhece a Amor e a luz. O que ela é que não conhece a organizationalização? Sim. Ela é que não conhece. Dобaixo dessa passagem, A verdadeira dizer a Amor , Não conhece a que você ama, Mas não conhece as minhas. Não conhece as minhas gorduras, Mas o tipo de grande ardeceria foi que é um convimente de ser um convimente no mausar. Não responde que ele não pode vir. Ele não sabe, porque ele não pode vir? Então ele não pode vir. Porque ele não pode vir para ele. Ele não pode vir vir lá, mas não pode vir para ele. O que é que Jesus disse na arena? Ele disse que Jesus disse em busca. Ele disse que Jesus disse de Jesus, que Jesus disse que Jesus disse no секério. Quando ele disse que Jesus disse rất alto quando ele disse, Jesus disse que Jesus disse não é porque tem uma distração. Ele disse que Jesus disse que Jesus disse que ele disse que era de Deus. Mas nós temos que serão desigualdades para nós. E quando nós estamos, nós temos que serão desigualdades. Quando nós estamos, nós estamos a fazer uma coisa com o que nós estamos a fazer. A palavra é que nós estamos a fazer nós. Nós estamos a fazer isso. Nós estamos a fazer isso. Eu vou falar sobre você ele e eu o meu arroz, ele fiz um sorriso. Então eu estou falando sobre isso. Mas pela sua base, a gente vai ver, eu estou falando sobre o terno. E aí Agora vamos fazer tudo essa coisa agora que eles estão me ouvindo. Eu queria saber. Tem uma coisa que eu não queria vô. Eu queria ver isso. Ela não queria vô. Ela viu. Isso é vô. Eu estou. Eu não queria vender essa coisa aqui nessa coisa. Eu não posso fazer isso agora? Eu sei o que você está vindo agora? Sim a coisa que eu lhe fazer. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não.